Fala meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, sou policial civil, ex-policial militar e este canal possui a nobre missão de agregar valor na sua vida, por isso já clique aí no gostei se inscreva no canal, botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo, é de graça, não chega boleto na sua casa me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19 então vamos lá, né, as notícias que eu abro a internet aqui o que eu encontro no jornal aqui, ó, Rio Claro, grupo Rio Claro SP assassino do cabo da PM aí do Rio de Janeiro, em loja de departamentos, é preso no Rio de Janeiro é engraçado que eu dei uma pesquisada aqui e na mídia tradicional, eu ainda não encontrei nada e quando aparecer, pode ter certeza, irá aparecer suspeito, né, de ter matado o policial militar do Rio é sempre assim, pode ter certeza, né, naquela mídia tradicional que eu não preciso falar aqui né, o clima aqui, ó, tá chovendo agora, né, clima aí de sol quente, chuva, às vezes faz um pouco de frio e calor e acaba leiando o sistema imunológico de todo mundo aqui, né, gripe, eu já sofro aí de rinite alérgica, aí você já viu, né então vamos lá, o que a mídia tá dizendo aqui, né, a polícia militar do Rio de Janeiro anunciou em seu Twitter é, neste domingo, dia 6, né, data de gravação do vídeo aqui, 6 de 12 de 2020 que prendeu o criminoso que matou com um tiro o cabo de Rinaldo Cardoso dos Santos, né durante aí um assalto a uma loja Casa e Vídeo em Mesquita, na Baixada Fluminense, na sexta-feira além do autor, é, ter disparado contra o cabo, também foi preso um indivíduo que deu cobertura ao assassino né, pelo menos essa mídia aqui já chama logo de assassino, né, até então não fala aqui suspeito, tá beleza, aí mostra o Twitter, né, do Twitter oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro atenção, de acordo com informações preliminares, está preso o criminoso identificado com um autor de disparo que covardemente, né, frisar aqui, covardemente, porque foi um covarde mesmo, praticamente, aí, pelas costas, né isso é coisa de gente covarde assassinou o cabo Cardoso do décimo batalhão, né, décimo BPM, aí, Batalhão de Polícia Militar durante uma ocorrência de roubo em uma loja de departamento sem mesquita, né então, aqui fala também que o corpo do policial militar foi enterrado no dia 5, sábado no cemitério Jardim da Saudade né, zona oeste do Rio de Janeiro e, fala a idade, né, tinha 34 anos, trabalhava no vigésimo BPM chegou a ser levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo e passou por uma cirurgia de emergência, né, porém, não resistiu então, continua aqui, que estava internado no CTI da unidade, não resistiu aos ferimentos, né o cabo Cardoso, é, que completaria 10 anos na corporação no próximo mês, né, então, janeiro aí, cara faria 10 anos de policial militar, deixa esposa e dois filhos e aí, será que a esposa dele, os filhos, estão tendo o apoio necessário, né ninguém fala nada a mídia aí, tradicional, quietinha, é isso que me revolta, né, cara porque é um alvoroço, aí, falando, ah, vidas importam, vidas importam depende de que vida, né se for a vida de um policial, é, não vemos tanta importância, assim, na mídia tradicional é lastimável, né, é lastimável, é triste, aí inclusive a arma, outra pessoa que estava na loja, chegou a ser baleada na coxa mas medicada e recebeu alta, né, de acordo com a polícia militar os bandidos fugiram e chegaram a roubar um veículo da prefeitura da cidade né, olha aqui, ó, fala bandidos, né, nessa mídia aqui que não é tradicional assim grupo Rio Claro São Paulo, né, levando os ocupantes aí refém ou seja, esses criminosos aí, né, ainda fizeram outras pessoas de reféns, tá certo para empreender fuga, né, então, ainda na noite de sexta policiais militares receberam a denúncia de que a arma usada no crime estava escondida em uma localidade em Padre Miguel na zona oeste do Rio, no endereço indicado os agentes encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada e 5 munições, né, então a arma do crime foi localizada aí, graças a denúncias, tá certo fonte aqui, Beto Ribeiro Repórter, né, e é isso aí, o criminoso, o assassino foi preso, né, muita gente tá questionando aí, ah, mas, é, queria ver CPF cancelado, né, é assim que fala aí, vulgamente e CPF cancelado e por que não cancelou o CPF e tal cada um fala o que quer, né, eu não tô aqui defendendo o criminoso, eu odeio o criminoso, tá certo eu detesto o criminoso, sou policial, não gosto de criminoso, não gosto de usuário de droga essa é a realidade, né, e quem se sentir ofendidinho, ah, ele disse que não gosta de usuário de drogas e eu sou usuário de droga, é só deixar de seguir, não tem problema nenhum, tá beleza é um favor que faz, cara, porque droga destrói, droga destrói, né, famílias e eu sei disso porque eu já senti na pele aí de familiares bastante próximos a mim, né, e eu vejo o sofrimento então não tem como eu aqui enaltecer esse tipo de coisa, né, é, e é triste, eu sei que um pai de família, né, foi enterrado aí, é, não vai mais trabalhar, não vai mais voltar pra casa, né não vai mais brincar com os filhos, ele sempre era ativo nas redes sociais, é, alguns vídeos do Cabo Cardoso, né circularam aí nas redes sociais com mais frequência após a sua morte, né, e aparentemente um cara bem humano um cara bem humano que se foi, né, a prisão do vagabundo aí, a prisão do Chibungo aí não vai trazer a vida, né, do PM que teve a vida ceifada de volta, cara, lamentavelmente não vai mas, é, o primeiro sinal de justiça, né, que vemos aí, apesar dos pesados, muita gente criticando ah, mas o encontrou vivo e tal, só os policiais daquela diligência, né, sabe a situação de fato então, você aí, que às vezes é policial e fica criticando, ah, mas isso, mas aquilo, se fosse eu e tal você às vezes fica reclamando, né, que o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado ou qualquer um que comenta uma situação da atividade policial no ar condicionado, com sangue frio, né e você tá fazendo a mesma coisa, comentando aí no ar condicionado, com sangue frio, nas condições normais de temperatura e pressão, a situação, a diligência, a operação de outros colegas, né os outros colegas sabem bem o que fizeram, né, e prenderam o criminoso pronto, uma fase foi cumprida, né, prisão do criminoso e, e assim, cara, eu acredito eu acredito que, como operações foram realizadas, né, bocas de fumo aí foram sufocadas querendo você ou não, isso aconteceu na busca desse assassino aí do policial, né então, houve sim um prejuízo, né, ao tráfico de drogas em determinada região, em determinada localidade talvez esse criminoso saia em uma audiência de custódia, né, ou logo, logo sai aí por algum motivo ah, porque é réu primário ou qualquer outra situação, e aqueles criminosos, né, que tiveram prejuízos aí cobrem, né, talvez isso possa acontecer então, tudo tem o seu tempo, tá certo? eu sei que a justiça começou a ser feita, né, então, informação passada aqui, né que bom que não ficou impune, né, que bom que, assim tem a ciência, a criminalidade, ela tem que ter a ciência que o policial não está só por mais que existiam apenas dois ali, né, cara, é mexer no vespeiro é mexer no vespeiro, pode fazer covardia com o policial no momento que ele estiver sozinho, tal mas, vai ser caçado, não importa se é preto, branco, né, é gordo, magro, rico ou pobre vai ser caçado cliquem no gostei, inscrevam no canal, me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos 19 forte abraço, tamo junto, e até a próxima, se o bom Deus nos permitir e até a próxima, se o bom Deus nos permitir a próxima, se o bom Deus nos permitir